Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas, Carpini, boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Metade dos gols sofridos pelo Guarani desde a volta do Paulistão foram causados pela bola aérea, falhas defensivas. Você identifica que isso hoje é um problema crônico do Bugri e que deve ser corrigido para a Série B do Campeonato Brasileiro? E ainda mais, foi um fator fundamental para a equipe não ter avançado mais dentro do Paulistão? Boa noite. Sem dúvida a bola aérea tem sido uma dificuldade grande. Sofremos muitos gols de bola aérea da mesma jogada. É uma situação que a gente tem trabalhado muito, tem procurado melhorar e precisamos evoluir. Acredito que a gente até evoluiu em alguns aspectos, mas a gente ainda vem sofrendo com as bolas decisivas e isso a gente precisa melhorar muito. Continuar trabalhando nos últimos quatro jogos, acho que foram três gols de bola aérea. É a maneira que o adversário tem conseguido entrar na nossa defesa, acho que pelo chão, com triangulações, com profundidade, com jogada construída, quase nada. Vez ou outra, você enfrentar a equipe do know-how, do Red Bull, de jogadores tão capacitados e você só sofrer com a bola aérea, eu acho que mostra que nós estamos no caminho. São muitas coisas ainda a percorrer, a melhorar e a bola parada, sem dúvida, é uma delas. Apoisão Washington Melo, canal Esportes Online. Carpini, a bola aérea na defesa do Guarani foi o calcanhar de Aquiles do time na competição e também em relação às substituições. Hoje você só fez duas alterações. O porquê de você não ter utilizado as outras três que você ainda tinha direito? Um abraço. A bola aérea, como eu falei na pergunta anterior, tem sido sim um problema, precisamos ajustar e melhorar. Rápido, né? Muitas coisas a gente precisa melhorar e a bola aérea é uma delas. No resultado adverso, na vitória, a gente sempre tem coisas que a gente tira de lição, coisas que nós precisamos seguir, que nos mostram que é o caminho, como diversos fatores que aconteceram na partida de hoje. E situações que a gente precisa melhorar imediatamente e a gente tem trabalhado para isso. Em relação às substituições, eu não vi necessidade de fazer mais, a gente perdeu um atleta, ficou com a menos, de maneira injusta, na minha opinião. O segundo cartão sim, o primeiro não. Jogadores deles também fizeram duas ou três faltas bem próximas ou mais com uma força excessiva, ainda maior que a do David, não teve o mesmo critério, mas enfim, isso é um outro detalhe. Então, com a menos, a gente precisando ganhar o jogo, final de campeonato, não tem o pós-campeonato, o empate aqui, para nós poderíamos levar para uma disputa de pênaltis, enfim, que valia a disputa pelo título, manteria-nos vivo. Então, as opções ofensivas que eu tinha eram o Elias Carioca, era o Giovanni e era o Renan. A última eu fiquei em dúvida do Renan, mas você tem do Toddinho e Vagninho Campo, o vice-artilheiro da competição e o Vagninho, que vem numa sequência de dois jogos, dois gols muito bem, em se deixar o jogador até o final, é a esperança de gols. E a gente com a menos não tinha como, não tinha o porquê eu mexer defensivamente. Se eu estivesse, talvez, numa outra situação, eu poderia até ter utilizado mais substituições, mas não vi necessário. Agora, achei que a equipe se portou muito bem, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, para hoje, acho que as duas supriram bem, os atletas também entenderam dessa maneira e agora a gente trabalha para a nossa sequência. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, um time do Guarani que mostrou força na primeira etapa do Campeonato Paulista, ficou de fora por conta de duas derrotas, veio para um torneio do interior na busca da superação, e acabou, hoje, perdendo o título para a equipe do Bragantino. O que fica de lição para você, para o grupo, já pensando na disputa do Campeonato Brasileiro? Tivemos as primeiras dez rodadas ótimas. Pós-pandemia, tivemos dois revés que nos custaram a classificação, mas nada fora daquilo que nós traçamos. Nosso primeiro objetivo era fazer uma campanha segura, uma campanha de permanência. Eu sei que o Guarani é muito grande, precisa sonhar com coisas maiores, mas a gente precisa entender também nossa realidade, nossas limitações. A gente vem no processo de reconstrução dentro do clube. Eu acho que o Guarani resgatou um modelo de jogo, uma identidade, uma filosofia de jogar, de ter a bola o tempo todo. Depois da pandemia, nós tivemos esses dois revés, como eu falei, que nos custaram caro. Mas a resposta foi rápida, isso nos conforta, porque a equipe vai calejando, vai se fortalecendo. A partida que nós fizemos contra o São Paulo, a superação dos 15 pênaltis contra o Ituano, a virada contra a Inter pós-pandemia, 11 horas da manhã. Então, são muitas coisas positivas. E o jogo de hoje, uma coisa que me deixaria muito incomodado, é você perder se acovardando, é você perder não querendo jogar, não querendo ter a bola. E da maneira que nós perdemos, com a menos, em cima de uma equipe de Série A, jogando, tendo posse, controle, manutenção, criando situações para fazer o gol, nos mostra de lição que esse é o caminho. A competitividade, a coragem para jogar, os conceitos, a ideia, ajustar os detalhes que precisam ser ajustados, algumas coisas que nós precisamos melhorar urgentemente. Mas, num balanço geral, eu vejo de forma muito positiva. Estou muito feliz com o que a equipe apresentou nessa campanha. Estou muito feliz. Esse grupo sai de cabeça seguida com a competição que nós fizemos. Eu falo sempre dentro da nossa realidade. E seguimos. Muita coisa que nos mostra que é o caminho. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, boa noite. Claro que fica a frustração pela perda do título, a vaga na Copa do Brasil, mas o desempenho do Guarani foi muito bom. E, desde a volta do futebol, o melhor ao lado do jogo contra o São Paulo, curiosamente, contra times que jogam e também deixam jogar, como é o caso do Guarani. Queria que você falasse sobre isso. E se dá para esperar perfis de jogos assim na Série B, de times que jogam e deixam jogar, ou se o Guarani vai ter que se adaptar e tentar subir o seu rendimento contra times que jogam mais atrás. E você vê, alemão, Cristóvão e Igor Henrique. Informação que a gente teve é que eles testaram positivo para a Covid-19. Você confirma isso e o impacto que tem nessas baixas para esse início de Série B. Carlos Rodrigues? Sem dúvida, esses jogos que você citou, São Paulo e a partida de hoje, nos mostram o caminho, uma direção. Nos nossos primeiros dez rodadas, a sequência que vem se construindo, o trabalho que vem se solidificando, de reconstrução, ele é gradativo, desde o ano passado. As oscilações vão fazer parte também da Série B, são 38 rodadas. A gente tem um elenco bem justo. Nós vamos ter muitos jogos, muitas viagens. Tem esse problema dessa pandemia que, como você também citou, nós perdemos cinco atletas. Desses cinco, três pelo Covid, dois por lesões. E agora o Romerson também é uma outra situação que nos preocupa. Eu acho que vai ser a tônica do ano. Todos têm que estar prontos, todos vão participar. Em relação às ideias desses dois últimos jogos que você citou, em São Paulo e Red Bull, eu acho que é isso. Às vezes você ganha um jogo sendo pressionado pelo adversário, não criando uma alternativa, jogando pelo erro. Uma coisa é você jogar pelo erro, uma coisa é você induzir o adversário ao erro. E a gente induziu várias vezes o Red Bull ao erro, criamos inúmeras alternativas, controlamos o jogo, tivemos a bola, não só hoje, como o jogo contra o São Paulo. Precisamos, sim, ser mais efetivos nas oportunidades. São detalhes que a gente precisa ajustar. O jogador não erra uma oportunidade que ele cria porque ele quer errar. São circunstâncias do jogo, mas um todo, da maneira que nós organizamos, que nós criamos, que nós construímos a jogada, é o que mais me deixa animado, esperançoso e satisfeito. Os detalhes a gente ajusta. Lucas Leme, Rádio Web, Morada do Som. Carpim, na sua opinião, esta partida foi a melhor do Guarani pós-pandemia? Sim, foi a melhor partida. Nós fizemos um jogo muito equilibrado, consistente, defensivamente e ofensivamente, construção de jogada, competitividade, duelos ofensivo-defensivo. Mais uma vez, o resultado que nos custou o título foi a bola parada, tem sido uma dificuldade grande, que a gente tem trabalhado em cima disso. Fernando Levato, Rádio Planeta Guarani. Primeiro, parabenizar Carpim pela partida, uma partida muito boa do Guarani. Segundo, queria saber qual foi a sua intenção de colocar o Bruno Sávio no jogo e se realmente o Crispim tem que jogar ali de frente para o campo, que foi a melhor partida que ele fez no Guarani. Todas as jogadas de construção do Red Bull, elas passam muito pelos pés dos zagueiros, com qualidade técnica, assim como são os nossos, e dos volantes do Red Bull. A gente tendo três homens de frente, a gente poderia pressionar melhor essa saída de bola e não deixar com que a bola chegasse numa situação mais confortável para os extremos, para o Arthur e para o Morato. Então, a gente trabalhou muito em cima dessa situação para eles não receberem a bola no conforto e ter esse duelo de um para um, que são dois jogadores que desequilibram e têm desequilibrado durante o Paulistão. Então, a gente encaixaria melhor a saída de bola deles, direcionaria o lado da pressão para a gente poder estar sempre encaixado e o nosso lateral estar já encaixado nas costas do extremo, não deixando ele girar com facilidade e criar situações de gol. Então, essa foi a escolha. E no momento da retomada da bola, a gente ter mais dois jogadores de mobilidade, que é o Sávio e o Vagnin junto com o Todinho, para flutuar entre as linhas e criar situações de a gente pegar nas costas do Aderlan, que é um jogador que apoia muito. Situações de mano a mano, de confronto com o zagueiro dos nossos atacantes. E isso aconteceu na partida por diversas vezes. Eu acho que a estratégia foi boa, funcionou. Faltou a efetividade do gol. Mas, num todo, eu fico contente com a participação do Sávio. Mais uma opção boa que nós ganhamos para a sequência. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Carpini, boa noite. Agora, o Campeonato Paulista fica no passado e já começa todo o pensamento em torno da Série B do Brasileiro. No sábado, já tem a estreia contra o CSA. Como que o Guarani chega em termos de elenco, Carpini? Pelo que você observou nessa reta final de Campeonato Paulista, principalmente depois da parada, para esse início de campeonato. Você acha que chega com igualdade? E queria que você já falasse sobre dois reforços. Um deles já acerta, o outro possível, que são do Rafael Pim e também do Murilo Ranjal, por favor. A gente chega com dificuldade, assim como todas as equipes que vão jogar o Brasileiro de Série A e Série B por conta dessa pandemia. Não adianta a gente ficar batendo em cima da pandemia, porque ela já aconteceu e as dificuldades são grandes. Visto isso, a gente já tem três atletas que testaram positivo e estão em quarentena. Temos problemas musculares depois de um longo período de inatividade, que também vai ser um problema. Nosso elenco é justo, nosso orçamento é apertado. A gente não vai fazer loucura, porque o ônus é sempre da instituição do Guarani, então a gente tem que ser muito prudente e muito coerente naquilo que a gente faz. Em relação ao reforço, o único reforço confirmado, por enquanto, é o Rafael Pim. O Murilo Ranjal ainda não foi um reforço confirmado. Pode ser que sim, pode ser que não. É um jogador que, se eu tivesse, foi também, passou pelo meu critério, assim como todos os jogadores que chegaram, que estão saindo. A gente passa por uma conversa da comissão técnica, do nosso executivo de futebol, Michel Alves, diretoria, enfim. Se concretizar é um nome que nos ajuda, mas o que nós temos para falar, por enquanto, é da chegada do Rafael, que vem para nos ajudar, a saída do Matheus, um jogador que entendeu que não daria para esperar a oportunidade. Teve uma situação, nós achamos por bem também deixá-lo seguir o caminho. Uma vez, nós estamos muito contentes com o trabalho que o Gé vem executando. Então, a gente traz um goleiro também que foi destaque no Paulistão, que tinha mais duas ou três propostas de Série B, e optou em jogar no Guarani. Então, a gente precisa de jogadores que queiram jogar no Guarani. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao elenco, as dificuldades que nós temos. Hoje nós viemos para um jogo de final, um jogo de uma extrema importância e dificuldade, e nós tínhamos cinco ou seis garotos da base. Então, a gente tem voltado a olhar mais para a base, eu acho isso importante. E claro que nós vamos ter dificuldade para rodar esse elenco, talvez vamos ter alguns problemas já para escalar esse time contra o CSA, que é o nosso primeiro objetivo. Problemas físicos, problemas musculares que nós tivemos depois da quinta partida em sequência pós-pandemia, que foi o jogo de hoje. E na intensidade que o Guarani joga, na intensidade que essa equipe trabalha, os problemas tendem a acontecer de maneira corriqueira. Então, a gente tem que tentar minimizar, mas não adianta nos fortalecer com o que nós temos. E eu estou muito feliz com o que nós temos. Claro que, desculpa me alongar um pouco na resposta, a mais umas duas ou três chegadas aí, elas são importantes e necessárias. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Carpini, boa noite. Gostaria que você falasse a respeito da chegada de dois novos goleiros no Guarani, a saída de mais dois profissionais, Carlão e Matheus Cavicchioli. Como você está preparando essa titularidade no gol do Guarani para a Série B? O Jefferson Paulino continua com titularidade absoluta? Ou há possibilidade de você fazer um rodízio no gol durante a Série B por conta do calendário apertado? E também gostaria de saber se há possibilidade de mudanças já por conta do cansaço físico para o jogo contra o CSA. Em relação aos dois goleiros, são dois goleiros, como eu falei na pergunta anterior, bem referendados. Nós monitoramos e acompanhamos muito. A gente precisava dessa reciclagem. Acho que o Carlão também é um menino que precisa rodar um pouco, já está há muito tempo no clube, não teve oportunidade de jogar. O único jogo que ele fez como profissional foi comigo ano passado contra o Londrina na Série B. O Matheus, como eu falei anteriormente, talvez por entender que tem que jogar, a gente tem um critério. O critério a gente vai sempre respeitar para todos. Errando ou acertando, eu procuro ser o mais justo possível. E às vezes erro também, sou falha, sou ser humano. Não acho que foi o caso. Acho que o Gé se portou bem durante toda a competição. foi importante em diversos momentos antes, pandemia, pós-pandemia. E o Matheus, com uma oportunidade, por bem, pediu para sair, seguir o caminho dele, tentar jogar em outro clube. A gente achou justo. Uma vez a gente tem, numa situação do Rafael Pim, também um grande goleiro, ainda mais dentro da nossa realidade de orçamento, e também mais jovem. Acho que isso também agrega muito. Em relação à competitividade, ela está sempre em aberta, dos goleiros que vão chegar, e do Jefferson, que está aqui. Inclusive o Lucas, que é o menino da base, também que é a nossa quarta opção, que é um goleiro muito promissor, que vem trabalhando, evoluindo muito. A seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço. O Jefferson hoje é o dono da titularidade, porque ele fez por onde, foi decisivo em vários momentos, mas ninguém tem cadeira cativa, ninguém tem lugar cativo, e é por isso que a gente procura trazer reforços à altura, para a gente sempre ter uma sombra. Isso não serve só para o Jefferson, para todos os setores. ninguém tem lugar absoluto, não. Enquanto produzir, enquanto competir, desde que não caia o rendimento, a performance, hoje o Jefferson conquistou essa confiança da minha parte, do torcedor, e da regularidade que ele vem desempenhando dentro da competição. Em relação à última pergunta, eu não lembro, foi em relação a alguma perda para o jogo. Nós temos dificuldades, sim, para escalar o jogo contra o CSA, três jogadores testaram positivo, nós temos dois jogadores em transição, foi o Giovanni hoje que queimamos uma etapa com ele, para ele poder participar um pouco, temos o Rafael Costa, o Romércio, que agora também sentiu, alguns jogadores pós-partida aqui, se queixaram de alguns problemas, então, os problemas vão ser recorrentes, então, a gente precisa se ajustar com o que tem, e tentar levar o melhor possível para a Lagoas. Que lição que fica, dessa reta final de Campeonato Paulista, para o Guarani, para a Série B, o que você vai precisar trabalhar, para o time, de repente, fazer aí uma campanha, dentro daquilo que vocês esperam? Bom, primeiro, a campanha é dentro daquilo que nós esperamos, um clube com a grandeza do Guarani, não pode entrar com uma competição, pensando apenas em permanência, mas hoje essa é a nossa realidade, num processo de construção, a gente sempre determina por passos, e o primeiro passo, atingir o mais rápido possível, a pontuação de 40 e poucos pontos, para a permanência, e à medida do possível, a gente dá o segundo passo, e sonhar com coisas maiores, o Guarani, nesse processo de reconstrução, técnica, tática, organização financeira, ele precisa na permanência da Série B, ele precisa na permanência do Campeonato Paulista, da Série A1, que já está garantida para 2021, precisávamos também da vaga na Copa do Brasil, não conquistamos agora, mas ainda podemos batalhar para que isso aconteça, dentro do Campeonato Brasileiro, e a lição que fica, é que nós precisamos manter esse nível de competitividade, que foi o jogo de hoje, esse nível de irregularidade, ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, corrigir defeitos, falhas, algumas situações de duas ou três peças, que possam vir, para agregar dentro do nosso trabalho, do nosso grupo, que é muito bom, muito forte, temos uma equipe equilibrada, uma porcentagem grande de jogadores remanescentes do ano passado, jogadores que vão permanecer pós-paulistão, eu acho que a continuidade é o segredo do sucesso e do trabalho, a gente analisar como um todo, e não no aspecto único, um jogo, uma partida, um resultado, então um todo, a gente tem um saldo positivo, e a gente vai continuar nessa caminhada, o brasileiro nos espera, uma caminhada longa, e a gente espera dar muitas alegrias para o nosso torcedor, que merece muito, tem sempre nos apoiado, e o nosso torcedor tem sido sempre o nosso diferencial, queria aproveitar a oportunidade, também agradecer, por inúmeras mensagens que eu recebo de carinho, de apoio, acho que nós merecemos, esses atletas merecem, e isso só aumenta a nossa responsabilidade, para com a nossa torcida.